Xiii! Pra quem tava postando minha derrota Olha eu aqui E daqui pra frente meu querido Essa vitória Estão falando mal de mim Pode falar o que quiser Quanto mais eles falam Mais aumenta a minha fé Estão falando mal de mim Pode falar o que quiser Quanto mais eles falam Mais aumenta a minha fé Fizeram de tudo pra me ver parar Armaram cilada pra me derrubar Calúnia, traiçoeira, coisas que eu nem fiz Mas Deus está comigo, Ele é o meu juiz Estou seguindo o meu caminho Nessa estrada Deus está comigo Estão falando E eu nem ligo De vitória em vitória eu estou vivendo Estão falando mal de mim Pode falar o que quiser Quanto mais eles falam Mais aumenta a minha fé Estão falando mal de mim Pode falar o que quiser Quanto mais eles falam Mais aumenta a minha fé Falaram que eu não iria conseguir Que tudo isso é delírio É melhor desistir Mais firme nas promessas de Deus eu fiquei Dos meus objetivos Jamais desistindo Estou vivendo Abençoando Estou por cima E não por baixo Estão falando Estou vencendo E agora lá no palco Eles estão me vendo Estão falando mal de mim Pode falar o que quiser Quanto mais eles falam Mais aumenta a minha fé Estão falando mal de mim Pode falar o que quiser Quanto mais eles falam Mais aumenta a minha fé Estão falando mal de mim Pode falar o que quiser Quanto mais eles falam Mais aumenta a minha fé Estão falando mal de mim Pode falar o que quiser Quanto mais eles falam Mais aumenta a minha fé Estão falando mal de mim, pode falar Quanto mais eles falam, mais aumenta a minha fé Estão falando mal de mim, pode falar o que quiser Quanto mais eles falam, mais aumenta a minha fé Não tem jeito pra essa gente Quanto mais eles falam, estou sendo só abençoado Ô glória Obrigado